Galo, Galo Verdade Sobre sentimento, para mim não me deixa Nenhuma chateação, frustração O único pesar que eu sinto É de ter ficado Dois jogos fora por conta disso Mas não fica nenhum Sentimento negativo E muito pelo contrário Mesmo ficando esses dias fora Eu já imaginava que de alguma forma Pudesse alguma coisa dar errado Porque sempre tem essa porcentagem Então, cabeça todo tempo Ficou ligado aqui Em comunicação com os companheiros Então a única chateação que eu tenho É de ter perdido os dois jogos Guilherme, o que deu errado? Foi o contrato? Foi exame médico? Porque já vieram Várias conversas, o que efetivamente Não deu certo para a sua permanência no México? Histórico muscular Não dá pau em exame O exame Ele É a parte mais simples que tem De uma negociação É muito raro alguém ter problema com isso Só quem já tem traumas sérios Mas no meu caso Foi essa questão contratual Eu sou um cara que Eu vivo muito bem aqui Eu não estou Desesperado por qualquer contrato E desde o momento que eu me senti Desprotegido com algumas situações Achei melhor dar um passo atrás Voltar ao clube E estou muito bem tranquilo E já pronto para quarta-feira Guilherme Quando você viajou Depois a diretoria Tornou pública uma informação Que Para tentar impedir que você fosse Para o México Te ofereceram Uma renovação contratual Que poderia ser até de duas Temporadas Nem isso te demoveu da ideia Você preferiu apostar E como que você acha que vai ser a reação A tua reação Dentro de campo Passar por esse episódio E agora ter que retornar Não reconstruir uma história Mas ter que Ser um novo caminho Não, não houve assunto De renovação nenhuma O que tem É o cumprimento do contrato Até dezembro Isso é claro Não foi colocado Renovação nenhuma para mim Então Mediante a isso Não teve nenhuma recusa Da minha parte Em estender isso E De como eu vou me comportar Absolutamente normal Para mim Foi como se eu tivesse ido Resolver uma questão Particular Volto sem peso algum Sem chateação Alguma Já com a cabeça Muito pronta Para ajudar Ao Levi Assim que ele precisar Então Estou muito bem tranquilo E Não tem caminho Que traçar Estou focado no título De fora Deu para ver O quanto que o time Está forte Então Eu só vou Continuar agregando valores Para que a gente consiga Se manter na liderança Guilherme Você não acha Que houve uma precipitação Um equívoco O seu Ou do seu staff Imposar com a camisa do time Antes de ter o contrato assinado Aquela imagem acabou Rodando o mundo Você com a camisa De um outro clube De um negócio que não aconteceu Rapaz Isso foi na chegada Apareceu essa camisa Não sei de onde Assim como tem Vários de vocês aqui Havia muitos lá na hora E Até eu fiquei sem reação Um voo de nove horas E ali no ímpeto Ali na situação Como que você pega A camisa E joga fora Então Ficou uma situação Seria uma situação Desconfortável Para mim Então acabei pousando Mas Não com essa certeza De que já estava fora Ou que já estava contratada E entre Erros e acertos Que a gente Tem na vida Talvez esse tenha sido Um erro Porque aconteceu Tudo muito rápido Então O importante é que Eu estou de volta Me sinto bem aqui E segue o baile Guilherme Seu procurador falou Que em agosto Você pode deixar O Atlético Sem o Atlético Ser ressarcido Tem algumas janelas Que vão se fechar Em agosto Mas tem alguns Que permanecem abertos Até que ponto Você está com essa cabeça No Atlético Cumpriu seu contrato Até dezembro Ou você ainda pensa Em deixar o clube Nesse meio termo Não O meu pensamento É de ficar até dezembro Porque é o que eu tenho Com o clube E Foi uma situação Inesperada De uma proposta Que realmente veio E ela só Deu seguimento Porque seria bom Para todo mundo Não só para mim Quanto para o clube Então por isso Que teve esse adiantamento Na conversa Na situação Mas O meu pensamento Agora é ficar Desde que Uma parte não foi Tão bem favorecida Volto para casa Volto para os brasileiros Graças aí do companheiro Como a gente Pôde ver ontem E tranquilo Muito tranquilo Para poder ajudar E pronto Que é o principal É poder voltar E já está à disposição Guilherme Quando você Foi Não especulado Porque era uma negociação real Anunciado lá no Cruz Azul A expectativa Era que você fosse Responsável Por ajudar um ataque Que fez 14 gols no campeonato É um dos piores ataques Do campeonato mexicano Aqui Você voltou bem Deixou claro Várias vezes Que queria voltar Ao time titular Mas acabou Não tendo chance Você se reuniu Com o Maluf Ontem E se reuniu Com o Levir Hoje Qual foi o tipo De conversa Que você teve Com ele Ele talvez Tenha te pedido Mais calma Para voltar Teve um assunto Direcionado A isso O assunto principal É em saber Como que está A cabeça do atleta Com a situação dessa Talvez Muitos não Se reencontrassem Eu só tive o trabalho De dizer que estou Me sentindo bem Que já estou à disposição Em relação A ser titular A ter oportunidade Há bastante tempo Eu estou pronto E eu não posso exigir Isso do treinador Ele que comanda o time Então Assim como eu sempre Fiz É ficar à disposição Mas pronto Para ser titular Na quarta Ou no sábado Ou em qualquer circunstância Eu já estou Nessa condição física Então O papo é mais Para alinhar as coisas Entender o que foi Que aconteceu E entender De como De qual forma Eu volto Já estou à disposição E daqui para frente Vamos ver O que rola Isso posto E nessa conversa Que você teve com o Levir Já está nos planos Para a partida De quarta-feira Contra o esporte Ou precisa de mais tempo Para recuperar Essa semana perdida De treinamento Não Já está nos planos Não sei De que forma Para ele Para mim Desde já Eu já estou pronto Mas Tem que respeitar O que ele pensa Os companheiros Que estão atuando Mas eu estou pronto Para qualquer situação Guilherme Mas teve algo De legal Nessa história Toda Foi o posicionamento Do Levir Em relação a você O tempo inteiro Até te tratando Como um filho Te colocando A liberdade De sair Se fosse o caso De ter saído E hoje A gente viu Ali no cantinho Ele teve uma conversa Com você E o Rocha Também Mais ao pé do ouvido Qual que é o sentimento O que o Levir Representa hoje Na sua carreira E o posicionamento De um treinador Acho que moderno Com uma visão diferenciada De te receber novamente Após a negociação frustrada E de te dar o adeus Também Quando houve oportunidade De sair Ele é muito transparente Muito sincero Me senti Completamente confortável Em voltar Por conta disso Também Por ser ele aqui E Como até havia falado Com ele Foi tão muito rápido Que na minha saída Eu pouco falei com alguém Mas no meu retorno Já no sábado Quando eu cheguei Eu tentei falar com ele Liguei para ele Mas só dava Caixa postal Até para tentar Ver se ele De alguma forma Precisaria de mim Para o jogo no domingo Mas não consegui falar E acabei Ficando no final de semana Mas ele representa muito Por tudo que ele tem feito Aqui com todos A gente vê que ele tem O time na mão Todo mundo Quando tem as oportunidades Tentando fazer o melhor Então ele é um símbolo Sim importante Para esse retorno E eu espero Poder nos treinamentos No dia a dia E conquistando ainda mais Esse carinho que ele tem Mas dentro de campo Guilherme Você pode detalhar Explicar para a gente melhor O que o Cruz Azul Propôs que você não aceitou É, eu não estou muito Autorizado a falar Mas são cláusulas São coisas contratuais Onde eu me senti Um pouco desprotegido Por isso que É sempre bom você Ter advogados Eu paguei O advogado Para ir comigo Para analisar isso Talvez se eu vivesse Um outro momento Da minha vida Eu teria aceitado Tudo que foi proposto Mas eu não estou Com esse desespero Eu estou bem tranquilo Então Ter a segurança De que Eu iria cumprir O contrato certo E de que minha família Não seria prejudicada Essa certeza Que me fez voltar Então Foram apenas Questões contratuais Mas eu nem sei Se eu posso falar Guilherme Caso a sua expectativa Se confirme Você seja Seja confirmado Para o jogo Para o banco de reservas Como é que é voltar No time nesse momento Enfrentar um Um adversário direto Que também está No topo da tabela Com os mesmos 23 pontos Um jogo que Pelo menos para a torcida Não sei se para vocês Jogadores Mas tem um clima de decisão Como é que é voltar Exatamente nesse momento Maravilhoso Não haveria Momento melhor Para se voltar ao time Melhor voltar Na situação como essa Do que Estar brigando Por rebaixamento Então é muito confortável Voltar num momento desse E O que me motiva Ainda mais É que eu passei Próximo ao Mineirão E vi filas De torcedores Para comprar ingresso Então Esse clima Ele vem de fora Para dentro E os atletas A gente aqui no dia a dia Sente Isso do torcedor E seria muito importante Para a gente conquistar Esses pontos Até pelo confronto Que é direto Guilherme Você ouviu os elogios Todos que o Levi fez Para você Em especial Um dos melhores Camisas 10 do Brasil Você recebe isso Com responsabilidade? Eu tenho responsabilidade Sempre Independente do elogio Mas é algo Que ele Que ele fala Não porque ele é Meu amigo Mas porque ele Vê essa confirmação A todo instante Eu estou sempre dando Mostras De que ele está certo E agora Só cabe esperar A oportunidade No momento certo No momento que ele Abrir para mim Para eu poder dar Sequência Nesses elogios Mas É sempre bom Ser elogiado E eu trabalho Em cima disso De manter Sempre o alto nível Para que isso Se mantenha Guilherme Eu lembro de uma entrevista Que você deu Falando que Você ainda alimentava O sonho De voltar para a seleção Brasileira Você acha que no México Esse sonho Ficaria muito mais distante Talvez Esse retorno Para o Atlético Possa somar Render esses bons frutos Para você também E Com esse objetivo O Atlético Um dos times mais fortes Candidato ao título Pode ter sido Uma mãozinha do destino Para isso acontecer? Pode ser Porque eu orei muito Pedi muito a Deus Que Se não fosse Um lugar bom Não só financeiramente Mas Até mesmo Para atuar Que não desse certo E não deu Ficou muito claro isso E sobre o mercado Tem gente da China Na seleção Companheiro nosso aqui Tem gente Do Catar Então eu acredito Que Jogar no México Não seria empecilho Eu acho que Em qualquer canto do mundo Quando a bola rola Redonda E você Está em destaque Tudo é possível Mas sem dúvida Vestir a camisa do Atlético Hoje E jogar O caminho Ele pode ser Mais curto Guilherme Na última vez Em que você Foi relacionado E entrou No decorrer do segundo tempo Boa parte É complicado Complicado em nada Nada disso que aconteceu Ela influencia Com o meu foco Em relação ao time E ao campeonato E Depois de toda aquela história De tudo que eu já vivi Ouvi 50 mil Torcedores pedindo Para que eu entre Para que eu jogue Sem dúvida Sem dúvida Uma motivação Extra E Não é que eu espere Ou que isso entre em confronto Com o treinador Com alguém Para que eu jogue Mas É bom ouvir E eu Meu trabalho é sempre Que o meu nome é requisitado E que eu entro É tentar fazer valer a pena Independente dos minutos Então Mais uma vez Eu ficando no banco Vou esperar pela oportunidade E quem sabe Fazer toda essa torcida Que pede E que gosta de mim Feliz Guilherme O Atlético joga amanhã No Mineirão E exatamente no dia Que se completa um ano Após aquele jogo 7x1 Brasil e Alemanha Queria saber Se você acompanhou Esse jogo Como é que foi Sua reação Vendo aquela Sequência de gols Da Alemanha Qual foi minha reação? Chorei Aquele dia eu chorei Porque É O meu sonho de infância É poder um dia Defender a seleção E Eu lembro Outras copas do mundo Eu em casa No Japão E na Coreia Se eu não me engano E assistindo Jogos pela madrugada Mesmo Tendo que ir para a escola De manhã Então Não foi nenhum sentimento De atleta Mas de torcedor Que eu tive Mas é algo que Ficou para a história E pouco Tem a ver com esse jogo Da quarta-feira Galo 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 Galo